A Copacol agora estampa a camisa rubro-negra. A patrocinadora estreia no uniforme do primeiro jogo do Atlético no Campeonato Paranaense. A cooperativa agroindustrial de Cafelândia conta com mais de 9 mil colaboradores e está em constante crescimento. Por isso quer dar ainda mais visibilidade à marca através dessa parceria com o CAP. Essa parceria que nós realizamos com o Clube Atlético Paranaense para a Copacol representa uma oportunidade de consolidar cada vez mais a marca da Copacol e seus produtos no mercado. Estadual e Nacional. E nós entendemos também que o povo brasileiro tem paixão para o esporte. E por isso que nós, com essa parceria, nós acreditamos de fortalecer essa marca com a presença nossa nos produtos, dos nossos produtos no mercado consumidor. E também nós somos uma cooperativa que é genuinamente paranaense. E acreditamos que pela estrutura, por toda a filosofia de trabalho e a perspectiva positiva que nós temos de consolidar essa marca, o Clube Atlético Paranaense era a oportunidade de nós entrarmos também com essa mídia dentro do nosso marketing para fortalecer a cooperativa. E percar presença junto, uma presença forte, cada vez mais forte, mais consolidada junto aos nossos consumidores, paranaenses e brasileiros. Salsichas da Copacol estarão nas lanchonetes do nosso estádio e frangos, aves e vegetais nas refeições do Cátia Alfredo Gotardi. É a união de dois grandes nomes paranaenses. É uma maravilha, estamos extremamente orgulhosos e muito satisfeitos de termos conseguido convencer essa grande instituição que é a Copacol de vir associar sua marca ao futebol, ao Atlético Paranaense, ao nosso projeto, que é um projeto hoje muito bem avaliado no Brasil e fora do Brasil, que estamos buscando parceiros que acreditem no nosso projeto, assim como a gente acredita também nos produtos e nas condições de mercado e da marca, como a Copacol. Isso é uma soma de ganha-ganha. É um segmento do futebol que as cooperativas não estão habituadas, tiveram sempre muita resistência resistência de entrar, mas que agora com esse caminho alternativo de fugirmos tanto da forma tradicional de promover seus produtos e a sua marca, que é através da televisão, hoje com o marketing esportivo e os outros meios que existem, principalmente a internet, essa soma das marcas será realmente, trará realmente um benefício muito grande para ambas, tanto para o Atlético Paranaense quanto para a Copacol. Paranaense.